Hoje é dia de jogos muito podres, Leeds, Brentford e Dinamos à greve, mas à greve, nem sei. Continuando, vamos ter estes 3 joguinhos, vai ser tipo fácil, temos que ganhar os 3 e começar a subir de novo na tabela do campeonato e na Champions League. O grupo também não está fácil. O primeiro jogo é aqui contra o Leeds em casa deles, é para ganhar. Bem, me lembro que foi o azar de dar o gol da vitória no último jogo, mas não o vou meter porque vou ter que meter. Aqui, o Mado vai cair na direita, cheio de uma alteração, não podemos mudar muito. O Eduardo está cansado, o Kanté também está, por isso também vai ter que ser substituído, vai entrar aqui o Zakaria. Depois na dupla de centrais, pá, é sempre aquele problema da velocidade. Vamos ter o Popana, a ver se safa e o resto da equipa é o normal. Pois é, e o Kepa defendeu muito ou mal, então Mike Mangan está na hora de assumir a titularidade. Pois é, também reparei que o Félix subiu 1 e o Ronaldo subiu 1, por isso, pá, é normal o Ronaldo começar a descer. Mas continua a ser o nosso melhor jogador. Pelo menos o mais essencial na equipa, o mais importante. Não, 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 o McKinney, tem espaço, o remate, e já está. Pá, o Mangan. Mangan, não defende uma? Pai, ele por acaso tinha feito um bom jogo, acho que foi na Taça ou na Champions, mas normalmente não defende uma. Não deixa, não deixa, que barra e que golaço. Pá, o Coice, defende lá um. Sim, não dá. Pai, já não jogo o FIFA há muito tempo. Tenho desculpa. É o jogo de aquecimento. Bora, bem jogado, Zakaria. Não sei o que é que ele está aqui a fazer. Ei, ele não está ninguém na área. Não está ninguém na área, está sim. Não está, não. Pá, ainda criámos uma outra oportunidade, mas eles também. Primeiro tivemos aqui esta defesa de Mike Mangan. Isto foi aqui um lance assim meio pó esquisito, mas foi uma boa defesa. E já vi que não aparecem aqui as nossas oportunidades. Tivemos uma, pelo menos. E o Gunter foi marcar e mandou lado, e foi só isto. Ainda houve uma outra oportunidade, mas não mostra aqui. Basicamente, neste modo de carreira, nunca se perde. Ou se ganha ou se aprende. O que é que nós aprendemos? Não sei, mas... Quer dizer, aprendemos uma coisa. Temos de jogar bem para ganhar jogos. Ou jogar melhor do que o que jogámos. Neste jogo, agora para a primeira liga, eu vou inventar. Vou meter o Badia Schiller no lugar do Koulibaly. E o Mangan vai voltar para a baliza. Eu vou lhe dar mais uma oportunidade. E vou meter o Broja no lugar do Ronaldo. O Ronaldo vai ser para o Paz. Para a Champions. Mas ele pode entrar ao intervalo. E ele vai entrar. Que é para fazer aquela diferença. Mas contra o Brentford também não há muita dificuldade. Ainda por cima em nossa casa. Ainda ia meter o azar de jogar a titular desta vez, mas... Pois pensei. Na casa dele também é a Champions. Peter Cech vai jogar... Vamos mesmo ter que ganhar este jogo. Não começamos a estar mal encaminhados. Olha lá, pode haver de canto para da Silva. Tira! Isso, vamos. Vamos contra-ataque a Owens. O que é que foi isso? Owens aqui a inventar. E muito bem, que sorte tivemos novamente. Já foi a segunda oposta. Vamos. Felix. Ai, ai, ai. Sai a jogar. Bora. Abre tudo na esquerda. Grande passe. Bora. Grande jogada do Chelsea. Vamos lá. Só o contra-ataque monstrooso. Já acabou para eles. Acabou para eles. Bora. Broja. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Isso. Edwards. Tem espaço. Vai arrematar. Que simulação. Puxa para o outro lado. Cruza. Ih, que sorte. Ah, inventei muito. Broja. Está a ver ali o Marcos Edwards. Marcos Edwards, muito bem. Vai partir para o drible. Ai, oh, Edwards. És tão mau. Pô, que assim não dá. Assim é impossível. Félix bate o pontapé de canto para Sterling. Já está. Já está. Ai, a cagando da sorte. Nem estamos a fazer nada, quase. Bem jogado. Sterling a marcar de cabeça. Vou meter o Levanta-Avertz. Poupa, Sitch aqui no meio-campo. E também vou meter o Madweke. O azar não vou meter porque... E há o Coisa acabou de marcar o Sterling. E o Ronaldo não vou meter porque não vale a pena. Estamos a ganhar. Obora, o Broja pode ter mais minutos assim. Kante. Olha o Madweke. Não está ali ninguém a marcá-lo. Kante muito bem para o Madweke. Madweke ganha na velocidade a Henry. Henry é central. E Henry, Henry. Não consegue parar. Broja não fica com a bola. Que sorte que eles tiveram agora. E não vai dar. Vamos. Vamos matar o jogo. Kukurela. Ninguém consegue seguir. Grujito está aqui a tapar. Kukurela para a cabeça de ninguém. Ainda está no Kante. Que chute. Para as mãos de... Será a coxa. Kuiçá. Contravalho e Achille. Mete para trás. Não deixa. Não. Dani Motta está aqui. Que defesa. Dani Motta era uma boa para contratarmos. Vai, Dani passa alterações. Último lance do jogo. Ataca ao guarda-redes. Será a coxa. Será que vai ser ele a capsear? Não me parece. Um deles capseou. Bem jogado. Vamos. Vamos. Sterling. Ai, ai, ai. Ainda podia ter tido a oportunidade de marcar de baliza aberta. Bem jogado. Que vitória. Vamos avançar aqui para o último jogo do episódio. Que é o jogo para a Champions. Neste momento temos 3 pontos. Tal como o Dinamo. Tínhamos ganho ao Salzburg a show. E perdemos com o Milan. O Milan exatamente. Por isso. Se ganhamos este jogo. Já estamos bem encaminhados. Não estamos passados. Comentos também dá para igualar o Assemble. Antes de ganharmos. Todos escorregam. Pai, já sabem. Champions é dar oportunidades a mais alguns. Que, pô. Na baliza. Vai ter que jogar aqui o grande Poupanaco. O Thiago Silva está cansado. Filho. Ai, eu estou com dias negativos. Como assim? Como é que é? Vai ser o titularíssimo. Tem que ser. Na esquerda. É o grande. É de Nazard. Pois vamos ter o Caio Avertz não apoia o Panalto. Mas jogar em casa deles não é fácil. Vamos ver. A estádio está completamente cheia. Isso é óbvio. Na Champions está sempre cheio. Estão sempre cheios os estádios. Praticamente. Estes jogos são sempre difíceis nestes países. Vamos ver. Panalto. Parro matado fora da área. Ai, eu piquei na espaço. Tive que arriscar. Panalto já está em como é que é na Champions. Caio Avertz bate o canto. Cabeça dentro é da Zarda. Parece muito bem no primeiro posto. Sim. Ai, o que é que foi isto? O que é que foi isto? Fogo. Ai, eu estava a fazer a ONCE. Livar Covid também era uma boa para contratar. Se tivesse uma equipa mais pequena. Ui, 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 ui. Dermites. Tem todo o espaço do mundo de AWP. O que é que foi isso? Teste antecipar. Teste amanhã volta para a baliza. Ademi. Não, 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 não. A nossa defesa está muito mal posicionada. Diz James já está todo morto. Não deixa. Não. Tira isso mesmo. Opa, estamos a sofrer. Tenho que admitir. Está difícil. Enzo. Está a vir ali. Marques Edwards. Vamos. Mete aqui no meio. Para Caio Avertz. Vai ganhar na velocidade ou não? Ganha, mas já perdeu a frente do lance. Vamos. Cruza. Para o meio da área. Não pica para ninguém. Ainda está. Vamos. Edwards primeiro. É que porcaria. Eden Hazard. Está a vir aqui o Kanté. Grande paz. Kanté. Não sabe nada. Não sabe mesmo o que é que está aqui a fazer. Vamos. Até me troquei todo, mas mesmo assim não deu. Ui, contra o ataque pelos dormidos. Pai, eles estão só a ousar a meter bola na velocidade. Contra a nossa defesa. E está difícil de disparar. Mas eles também nem são muito rápidos. O problema é que os nossos defesas também não. Ui, 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 ui. Paz, mãos de equipa. Marques Edwards. Marques Edwards vai partir para o drible. Aí, a ganabarra. Oh my god. Este Edwards também não quer pintar. Vamos. Edwards. Está a vir ali no meio. Chuta. Aí, eu nem vi quem era. Rematei só de primeiro aí. E a ver no que é que estava. Vamos. Ainda está a nossa. Edwards. Edwards não está a fazer nada. Chilhel sobe. Sobe. Ah, fogo. Não subiu. Se é difícil. Se a equipa está toda parada. Chilhel. Tens fácil. Mete no meio da área. Cai a Avertz. Não ganha de cabeça de novo. Ah, vou inventar. Vou meter o Kanté lateral direito. Que o James está todo morto. Enzo Fernandes é médio defensivo. Com o Caiabertz é médio centro. Do Navasato. Félix. James vai entrar para o lugar do Ronaldo. É isso mesmo. Vou inventar. E vai ser isto só. Vamos ver. Dá para fazer alguma coisa ainda. Para James. James, primeiro toque na bola. James, tem espaço. Manda a bomba. Contra a defesa. Tive mesmo que arriscar. Está cheio de espaço. Vamos. Ainda está a nossa. Chilhel. Mete aqui no meio. Para Félix. Roda. Ah, ia meter no meio. Fica no Enzo. Chuta. Aí, olha esta sorte. Olha esta sorte. É isto. Está mesmo imecivel. Esse é um glass. Cuidado. Não deixa. Não. Será que vou marcar mais? Eu não vou nada. Para mim, perder com o Dinamo. Era uma razão para rescindirem com justa causa comigo. É. Pá. Com o Mulher de São. Mas jogámos bem. Jogámos. Tivemos aquele azar também no último tomate. Com o Enzo. Tivemos tudo para ter feito melhor. Infelizmente, este episódio não correu bem. Três jogos já tivemos uma vitória. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Podia ter sido bem melhor. Mas, infelizmente, não foi. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.